Ed Panger do Rio de Janeiro, Somos da Perception de São Paulo, dia 5 de novembro estaremos tocando no Hell in Rio! É isso ai galera, estamos aqui no nosso novo álbum Awesome for All, então quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho Acompanhe-se lá no Soft Music, dá uma conhecida e chegue cedo dia 5 de novembro, sábado no Hell in Rio!